Oi, oi, amores, tudo bom com vocês? Eu sou a Liliane da Artes News da Lili e hoje eu vim com mais uma proposta de reciclagem pra vocês pra gente fazer uma linda taça pra decorar mesa, festa, pode até pra decorar na mesa de casa mesmo, né, fazer tipo um vasinho então essa é uma dica hoje, eu não trouxe pronta porque eu quero fazer junto com vocês igual eu fiz o bolo, igual eu fiz a xícara também, tá? Então os materiais necessários pra utilizar eu vou passar pra vocês agora e logo em seguida a gente vai montar a nossa taça, tá bom? É uma taça tipo um arranjozinho de mesa também pra você colocar em cima aí da sua mesa pra decorar ou se você quiser dar de presente ou até mesmo pra usar em festa de 15 anos porque, né, pra fazer centro de mesa fica bem legal, tá bom? Então o material necessário é a garrafa, tá? Que aqui eu já até trouxe cortada pra facilitar essa minha medida aqui, esse tamanho da minha garrafa ela tá medindo... é... deixa eu dar uma confirmada aqui 14 centímetros e meio, tá? Esse pedaço aqui meu tá marcando 14 centímetros e meio Você vai precisar também de uma base essa aqui eu tô usando um CD, velho, né? Você vai precisar da base do CD pra ficar bem firme aqui eu já até fiz o revestimento com EVA você pode revestir aqui também, tá? Então vamos deixar aqui Vamos precisar também da tesoura cola, você pode utilizar a cola instantânea ou a cola de silicone, tá? Cola quente só se você esperar um pouco esfriar mas assim, eu não aconselho a usar porque eu também fiz um teste aqui e até você esperar um pouquinho ela secar ela dá uma derretida na garrafa então eu não aconselho a usar cola quente aqui eu trouxe umas florzinhas que eu tô fazendo pra... pra um... um arranjo também de casamento então eu trouxe só pra vocês poderem ver como que fica depois de pronto trouxe umas flores também umas rosas que eu tô fazendo de repente é uma ideia pra colocar também aqui eu fiz um laço também se vocês preferirem, né? pode ser um lacinho também eu acho que vai ficar mais delicado e nós vamos precisar de EVA aí eu vou fazer a minha aqui azul com dourado, tá? eu achei que a cor combinou e ficou bem legal você vai precisar de um tamanho aqui de EVA de 40 centímetros de largura por 4 centímetros de altura, tá? então vai ser 40 por 4 ou dependendo de como você quiser se você não quiser colocar ela sobrando aqui pra fora e pra dentro você pode cortar nesse tamanho mas com um dedo você faz o acabamento só pelo lado de fora aí vocês é que vão decidir eu aqui vou usar assim porque eu gosto que fica um acabamento bem legal e esconde essa partezinha cortada da garrafa tá? então eu acho que vai ficar bem legal e o outro pedaço também de 5 centímetros por 3,5 aqui pra gente colocar aqui embaixo tá? mas não se preocupem que essas medidas eu vou deixar na descrição do vídeo juntamente com o material pra que vocês possam fazer mas vai depender muito da garrafa também que vocês estiverem utilizando porque vocês podem fazer com a garrafa de 1 litro pode fazer com a garrafa de 1,5 litro pode fazer com a garrafa de 2 litros 3 litros aquela grandona, né? de 3,5 litros então a medida não dá pra eu passar uma medida exata pra vocês porque depende muito da garrafa que vocês forem utilizar ok? então vamos começar eu já trouxe mais ou menos aqui adiantado pra não demorar o vídeo eu cortei a minha garrafa lá, veio tudo direitinho tá? eu vou tirar essa partezinha aqui da da data tá vendo? ó eu já ensinei aqui eu já mostrei como tira mas eu vou mostrar de novo que pode ter gente que não tenha visto eu vou só pegar o que eu preciso pra poder tirar e já volto tá? então meninas eu utilizo a acetona tá? e um algodãozinho pra poder tirar a data então eu vou mostrar pra vocês como é que faz é bem simples bem rapidinho de tirar você molha o algodão e passa aqui ó onde tem a sua data aqui ó tá vendo? aí ele sai tudinho ó aqui ó não tem mais nada tá vendo? e pra limpar também a garrafa às vezes tirar algum excesso de cola que tem ficado eu passo nela toda eu acabo passando a acetona na garrafa na parte que eu vou usar todinha e deixa mais limpinho ó tá vendo? ó a garrafa fica bem limpinha sai a data sai tudo tá? então aqui eu já utilizei aqui o CD eu já forrei a base e agora eu vou trabalhar nessa parte e depois por último eu vou colar na base ali tá bom? então eu vou deixar aqui do ladinho e vou pegar a minha tira de EVA eu deixo um tamanho eu passo esse tamanho maior porque a gente vai ter que fazer toda a volta aqui então de repente pode ser que se eu der uma medida menor falte então eu prefiro dar uma medida maior e cortar o excesso depois tá bom? então eu começo colando aqui eu vejo mais ou menos onde tem aqui a a marca né? tem sempre uma marca aqui nas garrafas então eu sempre começo aqui pra poder esconder a emendazinha pra trás tá? então vamos pegar a cola eu tô usando cola instantânea instantânea não né? cola de silicone hoje pra vocês verem como que cola tá bom? então pra fazer um teste eu fiz a xícara com a cola instantânea hoje eu vou fazer aqui com a cola é silicone tá? pra vocês poderem ver como que é também então vamos lá minha cola já tá até acabando minha cola da parceira Permabond tem EVA também agora né? EVA da da armazém do EVA eles os meus ainda não chegaram tá gente? então por isso que eu ainda não mostrei pra vocês eu vou fazer o pedido ainda então eu tô tô esperando pra fazer o pedido e trazer pra vocês verem as cores e as estampas tá? ó eu comecei aqui então a colar com a cola de silicone tá? pra vocês verem como que demora o tempo também tá? então eu vou começar a colar comecei a colar pelo lado de fora agora eu vou colando aqui pelo lado de dentro aqui dessa partezinha que tá sobrando tá? aí eu vou dobrando assim ó pra dentro pra ir fazendo um acabamento tanto pelo lado de dentro quanto pelo lado de fora tá? então vocês podem ver ó que a cola demora um pouquinho pra ir secando tá? ó então eu vou fazer aqui na minha volta toda tá bom? e já volto pra poder mostrar pra vocês tá bom? tá bom? pronto amores então eu fiz aqui todo toda essa volta tá? vocês já viram lá como que eu fiz no vídeo da xícara então não tem muita dificuldade aí depende de vocês querem esconder ou não tá? eu vou tirar aqui um sujinho de cola que ficou aqui ó então assim gente o ideal é você fazer com cola instantânea porque seca muito mais rápido essa daqui demora pra secar então assim você vai ter que fazer e ir esperando o tempo dela de secar tá? então agora eu vou colar esta parte aqui ó eu vou esconder toda essa parte tá? ó a minha fita aqui ó vai esconder toda essa parte aí depende também de você querer esconder aqui ou não mas é bem legal esconder né? então eu vou colocar aqui também começar a colar vou passar cola no EVA tá? e vou colocar aqui ó também então é bom a gente fazer todas as emendas pro mesmo no mesmo lado tá? então eu vou pegar que a minha emenda tá aqui ó que não dá pra ver muito por causa do dourado mas eu vou começar a fazer a próxima emenda pra acabar aqui também tá? então eu vou passando colinha e vou colando aqui tudinho ó então tem o tempo de secagem tá? então aqui ó meu sobrou um pouquinho eu vou cortar tá bom? vou cortar aqui um pouco do excesso ó pra ficar bem certinho aqui ó e vou passar a cola vou esperar secar então um pouquinho e já volto pra gente poder continuar tá bom? pronto olha então secou aqui ó tá? eu fiz esse detalhezinho aqui pra não ficar aparecendo a tampa aqui ó né? a parte de encaixar da tampinha da garrafa agora eu vou fazer a colagem aqui em cima tá? então eu vou colar ela aqui com a nossa colinha então tem o tempo de secar também não esqueçam mas se você quiser e tiver como fazer com a cola instantânea né? você vai ganhar bem mais tempo e vai é colar bem mais rápido tá? então você passa a cola aqui ó pressiona um pouquinho pra poder segurar ali a cola tá? na base ó e ela vai ficar desse jeito tá bom? aí agora você tem a opção de fazer o acabamentozinho com um laço desse jeito tá? ou então colocar rosa aqui ó você pode fazer umas uns botões né? de rosa menor tá vendo? ó e pôr aqui embaixo pra poder fazer um enfeite tá vendo? ó você cola aqui ó olha como é que fica muito legal né? você pode deixar ou de repente colocar um nascinho aqui em cima esse aqui eu vou até colar aqui em cima que eu gostei da ideia vou colar aqui ó o nosso nossa taça gente lembrando que é só uma dica ok? é só uma dica de de centro de mesa de repente né? pra vocês fazerem aí na na festinha né? e aqui dentro você pode colocar ó o o seu botãozinho o seu buquezinho de rosa aqui ó deixa eu botar aqui de novo aí eu vou dar uma dica agora pra vocês também vocês façam um buquezinho assim com a quantidade de rosas que vocês quiserem né? pode ser aqui ó o palito também um pouco menor pra quê? pra que essa partezinha fique bem lá dentro aí lá dentro no final aqui ó deixa eu mostrar pra vocês deixa eu tirar essa rosa aqui daqui a pouco eu colo lá dentro tem aquele buraquinho lá então vocês façam o seguinte é pega é um pouquinho de areia ou um pouquinho de 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 tem uma outra argila também e não precisa ser muito é só pra o que? pra você fincar o palito lá dentro e não ficar balançando tá? geralmente quando eu faço o arranjo assim eu coloco lá dentro no final ou aquela esponja verdinha também que vende em casa de de flores né argila também vende nessas lojas de flores de né que faz buquê que faz bastante arranjo você consegue encontrar então dependendo da quantidade que você for fazer você não precisa comprar muito porque você vai usar uma bolinha você pega até a própria tampa do do refrigerante e faz as bolinhas pra você encaixar lá porque dependendo da quantidade de rosa que você vai colocar igual aqui aqui tem quatro então a gente vai fincar lá dentro e vai ficar certinho entendeu vai ficar preso lá e não vai sair tá então vai ficar por exemplo assim em cima da mesa né com as rosas aqui embaixo dando todo o detalhe no arranjo olha como é que fica bonito gente pra você colocar em cima da mesa né no almoço que você for fazer ou na decoração aí na sua sala tá e se você quiser ainda também esconder um pouco você pode pegar papel crepom né na cor aí da festa também ou então um mais neutro igual aqui eu vou colocar um branquinho pra poder dar um outro detalhezinho também tá vendo olha como é que fica bem legal aí você vai jogando aqui dentro uns pedaços assim eu já cortei em tirinhas tá e trouxe pra colocar aqui no no nosso arranjo tá deixa eu colocar essa flor mais um pouquinho pra baixo ali pra ela dar um pezinho pra ela não ficar caindo aí você compra aqui ó o papel crepom né inteiro folha inteira e vai cortando uns pedacinhos desse jeito aqui que eu cortei ó então você vai colocando aqui assim aqui dentro se você não for colocar mais nada né só mesmo pra ocupar um pouquinho de espaço e dar outro detalhe também no nosso centro de mesa na nossa tacinha aí de centro de mesa tá bom pessoal então essa foi a minha dica de hoje eu espero muito que vocês gostem tá que vocês façam aí que vocês utilizem essa dica pra fazer até pra centro de mesa de aniversário também né é uma opção você faz a tacinha e põe um bombom dentro né um doce legal que vocês gostam põe até mesmo as balinhas da festa né aquelas balinhas cheias de de papelzinho põe aqui dentro também é uma outra opção de centro de mesa pra aniversário tá bom então eu espero muito que vocês tenham gostado da dica tá se você já gostou do vídeo já deixa o seu joinha aí pra ajudar na divulgação do vídeo tá compartilha nas suas redes sociais tá bom e até o próximo vídeo tchau 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 tchau